Existe um ato que pode ajudar a criar depressão, síndrome do pânico, deixar sua mente negativa, que é o ato de você sofrer dores que não são suas. E como é que isso acontece? Às vezes uma pessoa próxima que está passando por algum problema, por alguma situação difícil, e ela vai contar aquela situação para você, ou você observa aquela situação, e aí você passa a sentir emoções parecidas com a emoção que aquela pessoa ali está sentindo. E muitas vezes se acredita que para você ser solidário, você tem que sentir o que aquela pessoa está sentindo. E na verdade você pode ser solidário, oferecer conforto, oferecer uma palavra, fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, sem que você necessariamente tenha que sentir a mesma coisa que ela está sentindo. Você pode observar aquilo, você pode, se você acha que isso ajuda a mandar uma oração, fazer alguma coisa nesse sentido, sem sentir as mesmas emoções que aquela pessoa está sentindo. Então é importante a gente entender que cada pessoa tem os seus desafios na vida, cada pessoa tem os seus sofrimentos, que faz parte do crescimento daquela pessoa, faz parte do processo de evolução daquela pessoa. E você tem a sua carga para você lidar, você tem os seus problemas mais próximos, os seus problemas pessoais, os seus problemas familiares, que provavelmente já trazem uma carga, uma carga grande para você crescer, que serve também para o seu crescimento. Então se não bastasse os seus, a sua carga pessoal, e você começar a carregar ainda a carga de outras pessoas, você não consegue ajudar a pessoa e você acaba se prejudicando. Eu acredito ainda que se você sente mais paz interior, se você se mantém em um estado de paz maior, você emana essa vibração e você consegue afetar o campo ao seu redor, você contribui para que a humanidade, para que o inconsciente coletivo fique mais leve, mais feliz, mais saudável. No momento que você embarca numa tristeza, ou numa preocupação, ou num estresse em outra pessoa, você acaba somando para multiplicar essa energia. O que não é bom nem para você, nem para outra pessoa, e nem para o inconsciente. Então a gente consegue sim, na minha visão, ajudar, ser solidário, oferecer apoio, conforto, uma palavra, mesmo não sentindo a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. É a vez dela de ter aquele sofrimento, né? Não é você que está passando por aquilo. Então, ter consciência disso, que você tem os seus desafios, e quando você tem os seus desafios, as outras pessoas não precisam sofrer junto com os seus desafios, elas podem ajudar você, elas não precisam sofrer, e quando outras pessoas têm os seus desafios, elas também não precisam que você sofra junto com elas. Então, se você puder ajudar de alguma forma, tudo bem, não tem problema nenhum, mas procura se manter no estado mais de paz e ter na consciência de que quanto mais em paz você está, mais você emana essa vibração e ajuda quem está ao seu redor. Então, outra forma de sofrer sofrimentos que não são seus é através de notícias de pessoas que você nem conhece na televisão, isso é muito comum. Então, quem é muito ligado no noticiário vai estar sempre vendo histórias de sofrimento, de perdas, de violência, injustiças que acontecem no país e com as pessoas. E aí, não bastasse o sofrimento que ela carrega, o sofrimento das pessoas próximas que ela tende a se envolver, ainda ela começa a sofrer por problemas de pessoas que ela nunca viu, nunca conheceu. E tem gente que é viciada nisso, em se conectar com esse sofrimento. É uma forma da sua sombra se alimentar. A sombra é aquela carga emocional que tem dentro da gente, que forma como se fosse uma entidade. É uma carga de negatividade que busca mais negatividade para se alimentar e para crescer. Então, buscar sofrimentos que não são seus é um mecanismo que a sombra tem de se alimentar e crescer. Porque o objetivo da sombra é sempre dominar a sua vida, dominar seus pensamentos e crescer cada vez mais. E você acaba permitindo que isso aconteça por não observar esses mecanismos, por não ter consciência disso. E uma coisa que você pode fazer para reduzir a carga da sua sombra é você eliminar as emoções negativas do seu histórico emocional. A prática da EFT faz isso muito bem. Você começa a limpar os traumas, as mágoas, as frustrações e culpas do passado e a sua sombra vai perdendo a força. E o interessante é que quando a sombra perde a força, quando você dissolve essas emoções, você vai deixando de ter atração por se envolver em sentimentos, em histórias, em sofrimentos que não são seus. Você perde o vício, talvez, ou aquela atração em se envolver com essas coisas negativas. Porque a sombra está menor, então o impulso acaba sendo menor. Então por isso que eu recomendo tanto também a prática da EFT, para você limpar isso daí. Então limpa essa carga e observa esse comportamento para você não alimentar. Bom, e para você aprender mais sobre a técnica da EFT, eu vou deixar aqui um link, aqui embaixo na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui dessa tela para você baixar o manual gratuito para você aprender a limpar as suas emoções, seus pensamentos negativos. E na maioria das vezes, em alguns minutos, você consegue sentir um efeito bem profundo com a aplicação da técnica. Então vai lá, baixa o manual e começa a limpar a sua sombra, começa a limpar o seu histórico emocional. e eu queria que você deixasse também aqui embaixo um comentário, uma pergunta, uma dúvida, se você gostou ou não desse vídeo. Então clica também no botão de gostei ou não gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.